A ideia desse desventura começou com o react do Patife com o jogo Power World Ui Val que cacete é Power World, mas isso aqui é Power World Mano, em menos de 30 segundos, vocês acabaram de ver Um jogo de Pokémon, onde o personagem tá com uma M4 na mão O Pinguintas foi usado como bala de foguete E assim, tecnicamente, esse jogo vai ser um jogo aberto, MMO, RPG Onde a gente vai poder capturar esses bichinhos, construir casa Esse é o terceiro trailer, tem outros dois trailers que mostram quase mais do mesmo Mas é sempre um, ah, você pode ter sua casinha, você pode construir sua casa Você vai construir coisa Só que aí, o nome da empresa é Pocket Pair Aí eu, por curiosidade, procurei a Pocket Pair na Steam E eu descobri que eles têm outro jogo, chamado Craftopia Vamos ver Caralho, tá alto Mano Acho que deu pra perceber que esse jogo é uma cópia de outros 80 jogos que provavelmente você deve conhecer E multiversos Mentira, Breath of the Wild Que aqui eu vou chamar carinhosamente de Bafo do Selvagem O jogo se inspira tanto em Breath of the Wild, ou Bafo do Selvagem E ele tem isso aqui na tela de título Cara, tem a tela de aberto, tem uma moto aqui E eu sinto um shadow no meu Tá bom, mas o que cacetes é Craftopia? Ok, no melhor estilo robótico e em tradução livre Craftopia é um novo jogo multiplayer de ação e sobrevivência em mundo aberto Imaginemos o que aconteceria quando combinados nossos videogames favoritos Corte árvores e minas como um sandbox Caralho, vou cortar uma mina no meio? Explore o mundo, explore o mundo Explore o mundo como um open world Combata a fome como um survival Cultive como um farming Colete itens em masmorras como um hack and slash Automatize atividades como gerenciamento de fábrica Casse monstros e criaturas como um jogo de ação Lance feitiços mágicos como um RPG de fantasia Agora temos uma utopia para todos nós Isso é Craftopia Agora traduzido para o português brasileiro Imagine se uma vitamina muito maluca de Pokémon, Zelda, Minecraft, Fortnite Sei lá, pense em todos os jogos possíveis e joga numa vitamina E quando você toma parece que como você tivesse tomado um alto índice de entorpecentes no seu sangue Isso é Craftopia Música 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 A CIDADE NO BRASIL Tem um avião e assim que o jogo começa nós podemos fazer o nosso personagem E deixa eu ver o negócio aqui Tá, não tem física, graças a Deus Eu posso dizer que esse jogo tem algumas opções um tanto quanto questionáveis Eu vou criar a Hannah Montana, que é o personagem Dark Souls Eu não quero demorar muito isso aqui Nossa, a cabecinha, a cabecinha dela ficou feliz E depois de escolher entre as classes humano, elfo e demônio A que nasceu a grande e gloriosa Hannah Demonin Nossa, escreveu tudo errado Demonin Um misto de made dragon com uma ratsu inimigo do inferno Que faria qualquer otaku sair voando por aqui É, aquele negócio do sangue no nariz Desculpa E por falar em opções questionáveis Se lembra minha reação com o jogo introduzindo a história pela primeira vez É, é... Agora o teste completo, tudo É, é... Ahn? Que o que? O amigão, o camarada, o que que aconteceu? Oxi Tá, tamo aqui Ah tá, achei que o som tinha ficado... O jogo tinha que fazer som Nossa moça Seja bem-vindo, Hannah Demonin Você se lembra da Terra? Aquele planeta que você destruiu? Você se lembra? Bom, você definitivamente destruiu ele A destruição... Foi quebrada Tá, a destruição levou tudo Entendi Nossa, eu, eu dei um soquinho Você destruiu Eu posso andar na cutscene? Eu posso andar na cutscene? Fala moça Eu não sei pra onde que eu tô Deu pra perceber que no quesito história Eu mandei um singelo Foda-se, caguei Eu tô andando Onde eu tô? Hannah Demon, o Crouchtop está começando de novo Você foi abençoada para esse novo mundo Eu não entendi um cacete Não me importo Cara, esse jogo já tem tudo pra ser incrível Meu Deus Agora eu crio o mundo E o jogo pede pra gente criar um novo mundo Bem no estilo Minecraft Quando você coloca o nome Do seu novo mundo E eu como adulto 100% maduro Da minhas faculdades mestrais Mestrado em artes cênicas Em Paris Com incrível criatividade Eu dei o nome de Terra 2 E a sinopse que o jogo te dá Logo que ele começa É algo também Eu não sei explicar É legal que eu cliquei num botão E eu explodi a terra Por motivos que eu não sei Seja bem-vindo ao mundo de Craftopia Seu planeta que você viu foi destruído Está na hora de começar uma civilização aqui Você pode craftar vários itens Bate numas árvores Para conseguir fazer uma Workbank Meu Deus É realmente Minecraft O seu progresso Tá Mais itens você vai liberar Tem itens no salvar De altar de civilização Progresso de era Vai ter alguns itens Introdução Os materiais Da primeira ilha São limitados Você tem que explorar Encontrar mais Altares de transportação Você tem que encontrar Mais desafios Nas ilhas E coletar mais itens Vascura esses lugares Para conseguir equipamentos De bastante propriedade Mano Então é isso Eu ganhei 5% de XP Porque eu dei um rolê Meu Deus E como deu para ver Esse jogo até agora Ele está sendo um Genshin Impact Com plus de Minecraft E é assim como esses jogos Eu comecei a socar algumas coisas Para descobrir como que tudo ali funcionava Eu posso literalmente dar soco em pedra E eu não sei se vocês repararam Ali no início Que só deu andar Eu ganhei experiência O famoso XP Deve ser assim mesmo Você deve andar pela rua Se você chegou em casa Safe Parabéns Você ganhou 15 de XP E não morreu Aqui no Crafttopia O XP serve mais ou menos Para isso aqui Eu tenho Nem fudendo Tem a árvore de habilidade Isso aqui Dodge Action Tem árvore de habilidade Nem fudendo Eu não sei Eu vim no lixo Dá uma olhada E estou encontrando ouro Porque tipo assim Isso aqui está sendo mais incrível Do que eu imaginava Se eu puder craftar uma M4 daqui a pouco Eu juro que eu vou dar muita risada Nisso eu me deparei com os primeiros inimigos Ali próximos Que é tipo esses Minions roxo Que chamam Mono Não sei porquê E claramente como qualquer ser humano Sensato das minhas faculdades mentais Eu tentei me socializar Com esses bichos Mala Mono Sabia que ele ia me atacar Essa merda Make a Wood Axel Depois de perceber que socializar não era uma opção Eu comecei a completar as missões da barra lateral lá em cima Descobrindo altos rolês Como uma workbank Para fazer todas as ferramentas primárias E outros itens E eu ganhei um glider Alguém segura Senão algum nerd vai ficar muito puto nesse exato momento Aí eu liberei esse altar também Para fazer algum sacrifício satânico Sei lá E o jeito que ele é encaixado no jogo Foi olha aqui Isso foi uma referência de Uau Para você que não pegou essa referência Essa é uma referência A um anime Full Metal Alchemist Que você pode assistir Tanto a versão normal Quanto a versão Brotherhood Mas ambas São uma merda Brincadeira É piada Calma Eu gosto do Brotherhood Aliás Eu gosto do Full Metal Brotherhood não sei Gosto dos dois Legal E como acho que já deu para perceber Até aqui Esse jogo é literalmente Um amontoado de referências E como já diria um grande senhor Há um tempo atrás Se referências por acaso Levasse alguém a algum lugar Qualquer canal no YouTube Que fizesse um monte de referências Estaria com mais de um milhão de inscritos Mas não é assim que a banda toca O jogo não se sustenta apenas com referências Mas tudo bem E esse altar satânico Só serve literalmente Para a gente passar alguns anos E evoluirmos Bem no estilo Age of Empires Que você passa o ano Ou a década Para você evoluir as armas E conseguir novos equipamentos E com isso Eu creio nos piores itens desse jogo Que é tipo um radar do dragão Agora tem Dragon Ball Aqui no meio Foda Isso aqui é um radar Detector Detecta a presença de coisas especiais E dá para fazer Eu tenho um ingote Nossa Vou fazer para caralho Que fica apitando E é praticamente um radar De shrines É Bafo do selvagem Like Deixa aqui no 8 Tá Agora ele faz Só um barulho Só Será que você quer que eu vou fazer Fazer Vzim Vzim Tá E dentro dessas shrines Como é mais cômico Que eu posso dizer É tipo assim As shrines No Zelda Bafo do selvagem São literalmente Algumas provações Que o Link tem que fazer Para conseguir alguns upgrades E é só para ele Dar alguns upgrades E coisas para usar Durante a aventura E aqui É quase a mesma coisa Tá Vou arriscar Entrando esse negócio Aqui Vambora Meu Deus Transição direta Pra que transição Foi só ZUSH Nossa Olha o efeito Quando a demoninha está derretida Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui Papéis Nossa Não tem sal Ah Os minions Oh meu Deus Os minions Venham Os minions Por que vocês passam De ser tão patéticos Meu Deus Toma um combo de espada Tal Tal Nossa O próprio está legal Vem cá É um Goblin Kid Ou seja Estou descendo O cacete Em criança Você encontrou Um tesouro Osso Legal Essa milha de CS No meio da minha tela Às vezes me atrapalha Estou pegando Pimenta Sal Olho para cozinhar Tem essa moçoila aqui Tutorial Woman Está aqui embaixo Por que ela está ocorrendo? Eu não sei Eu vou botar This kill Let's go Eu nem precisei Daí Da Ó Vou contar uma musiquinha Uh Boss Nossa senhora Eu errei Nossa Mas porra Foda-se Tá Um Provavelmente Eu tenho que acertar Aquele núcleo dele É É isso mesmo Tudo deu Porque Nem tomei dano Foda-se Ai caralho Acabou a energia Nossa Estou desengonçado E depois de quase 10 minutos Eu não estou zoando Realmente Esse boss demorou muito Porque ele tem uma fase Que ele fica derrubado No chão Tem outras fases Essa fase Na hora que ele ficou no chão Pelo menos eu lhe causei Muito dano Só que depois de muito tempo Eu derrubei Esse boss E detalhe Ele é só Um diferencial De uma dessas Shrines Não ele atira Raio sim É que eu não estava pegando Putz Iron Nossa Ganhei bastante coisa Eu acho que isso aqui Foi um mini boss De dungeon Eu acho Nossa Dá pra copiar Menos a sala Tipo Da Shrine Do Zelda Só faltou A velha ali no meio Fazendo Andando a bolinha Assim pra frente E vários baús Nossa Knight Sword Espada gigante Pelo que eu puder perceber Mais uma Muito Utens Red Herb Nossa Até isso E mais um Ah não Tem ali O portal Cara Que jogo Que é esse Velho Ixi Descansou Oh meu Meu Deus Oh Jesus Ah quer saber Que se foda Acabei de derrotar Um golem Esse pão Do cu Quem que você Na fila do pão Filha da puta Caralho Caralho Vai matar Oh meu Deus Calma Calma Tava brincando Tava brincando Era pegadinha Só que aqui A gente também Tem uma pitada De fortnite E aqui Ele é aplicado Da maneira Mais idiota Engraçada Divertida Possível Ok E aí Tomei dano Ah isso aqui É pra escapar Tá Como que eu vou subir Isso aqui Posso abrir o crafting Aqui dentro Senão é quebrado Passa um negócio aqui Cara Isso vai ser Incrível Se for isso Que eu tenho que fazer Fortnite 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 Eu posso criar no ar? Ih fudeu Eu sei que a porta Tá ali Fortnite 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 Provação passada Eu virei Eu virei fortnite Ah e inclusive Eu aprendi a pescar Nesse meio tempo Será que eu tenho que jogar Nesses spots? Meu Deus É um ótimo Minigame de pesca E claro E claro O tamanho desse jogo Eu tomei um pouquinho De um susto Ok Altar da transmutação Ah Minigame de pesca isso é crafttopia não me questione questione o jogo eu vou para a próxima ilha a gente vê o que tem lá ele é level 2 que a ilha das livros fala em livros você pode pegar um monstro para fazer um Nossa verdade para fazer pet e pedaços de pop que eu só tô cheio e eu posso pegar o portal só para eu vou largar a coisa lá e voltar aqui rapidão destrói de Island eu posso literalmente destruir a ilha o cara isso é iron or mas é que a gente é silver silver a alto um brise a onde eu tô provavelmente ganhando eu imagino o DM de fóssil cara que esse joguinho tá tão gostoso de jogar eu não vou mentir adoro quando mano desventura é isso mano essa essência desventura eu achar que o jogo é só uma merda e eu encontro coisa muito boa aqui deve ser hoje já vale a nossa e cadê você já vale e a nossa pegou na na prelda e tá puto o cara eu quebrei as lápide e dá para quebrar essas lápide e aparentemente tem item o elemental dos oi e eu posso peguei peraí eu posso pegar a festa de novo nem fudendo que eu podia pegar mais flash tempo todo não peguei droga elemental dos oi mas eu fico muito modo tá quebrando o lápide oxi eu tô louco ou vocês viram também um alguma coisa passando o oxi o cara é o cara é o caralho E aí caralho oxi baboa Clems nossa tomou Luiz tem dois baús ali e eu peguei um cyclops crackers e o old dust copper coin nossa agora aqui o FPS caiu meu Deus aqui o jogo o FPS de um drop a clara tá em bordas a hd a play deixa eu corrigir a tela o gigante e tomando dano ou eu tava tomando dano a jogo e depois dessa longa jornada cheio de referências a minha nota para esse jogo não podia ser menos que um 6 games de 10 links bafos selvagem o jogo é literalmente gigantesco você vê o tamanho dele quando você abre o mapa e você descobre que cada mapa você tem usar as moedas que são dropadas de monstros itens que você coleta para ir liberando o novo mundo esse jogo seria incrivelmente divertidos de jogar com amigos porque ele parece muito um arque só que com um objetivo só que aquele negócio ele tenta entupir a tela o tempo todo de um monte de referência até o botão no início do jogo que da tela quando você explode a terra é literalmente uma referência de outro jogo que é don't press the button um jogo indie que tem milhares de finais e que foi um jogo que muito bom na época que eu nunca trouxe para o canal porque sei lá eu já assisti todos os finais dele na época não ia ter graça infelizmente por conta de ser um jogo referência de game ele acaba ficando um pouco manchado mas como um jogo meme ele funciona muito bem e claramente depois de jogar isso aqui eu tô ansiosíssimo para estar jogando o grandioso Power World e que depois do trailer que eu mostro para vocês no início do vídeo se por acaso o jogo for pelo menos 2% do que ele promete nos trailers vai ser um jogo incrível ou no mínimo engraçado porque a gente atira um pinguim com uma bazuca e larga muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui lembrando aquelas coisas básicos do YouTube deve se inscrever no canal deixa o like compartilha clica no Sininho aí para ver se tá acesa e ver se tá todas as notificações lembra de colocar em todas as notificações senão você não recebe notificação quando sai vídeo aqui olha que eu não posto muito vídeo então se não tiver ativado essa caceta e você não recebe mesmo e de todo esse jogo assim eu gravei quase duas horas desse jogo se ele não fosse o mínimo engraçado ou um pouco cativante de certa forma mesmo sendo só referência de game eu não continuaria jogando ele por mais de 20 minutos e depois de tanto jogo que eu já encontrei ruim pela internet esse ser um jogo meme que se consagra e o melhor tá gratuito na game pass você quiser jogar e você pode jogar co-op com amigos incrível e claramente que quando sair o Power World se ele for pelo menos dois por cento que ele promete eu trago ele aqui para vocês e a gente vê como é que vai funcionar esse Pokémon com armas aqui quem falou com vocês foi Ruivão e eu espero vocês no próximo vídeo beijina testa se cuida E aí 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 E